A falta de atendimento médico na UPA do Recanto das Emas resultou na discussão entre um pai que buscava atendimento para a filha e um segurança. Rodou. A UPA do Recanto das Emas, mais uma vez, está sendo negado atendimento para uma criança que está com um objeto ou um cilindro H20. E eles não querem fazer o atendimento para a criança. A UPA do Recanto das Emas, mais uma vez, está sendo negado atendimento para uma criança que está com um objeto ou um cilindro H20. A UPA do Recanto das Emas, mais uma vez, está sendo negado atendimento para uma criança ou um cilindro H20. Em nota, o Sindicato dos Vigilantes do DF lamentou o episódio e destacou que a UPA não teria um número de médicos suficiente para atendimento e, com isso, a frustração e também a angústia dos pacientes foi descontada nos seguranças. Nós entramos em contato também com o IGES, que também lamentou o episódio. Segundo o Instituto, a paciente foi classificada na escala amarela e que a família foi informada que seria chamada então para uma avaliação e, posteriormente, a criança seria transportada para o hospital de base. O IGES ainda afirma que o pai da paciente se dirigiu ao vigilante de forma intimidadora e que todo o episódio será agora apurado. O Instituto finaliza repudiando toda e qualquer ato de violência contra os colaboradores da saúde aqui no DF.